Boa tarde meus amigos que acompanham o canal, novamente aqui no rio, os amigas agora tá um pouco barrenta aí já, aqui deu uma chuvinha hoje boa, desde cedo hoje, tá um pouco barrenta, vou aí ver se a gente acha umas tainhazinha aí, vou fazer um frito da queijo, uns carapicu, é isso aí, estamos hoje com a pesca de receio de tarrafa aí, obrigado a todos aí que assistiu o canal aí desde já, muito obrigado a todos que tá compartilhando, deixando seu joinha, Deus abençoe a todos e bora lá pro vídeo meus amigos. O que é isso aí, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, E aí E aí E aí E aí A maré ainda está muito cheia, meus amigos, a maré é pequena, mas já está muito cheia pra colocar lá no chão. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?